Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos ao Projeto de Vida. Hoje, a aula 10, comigo, professor Ivaí. Vem comigo, tema de hoje, Permita que eu Fale. Na aula de hoje, nós temos como objetivos entender as escolhas na vida como parte do nosso projeto de vida. E que estas escolhas não são rígidas e devem ser sempre repensadas. Ampliar a discussão do autoconhecimento, adicionar os conceitos e possibilidades para a construção do projeto de vida. Levando em consideração o primeiro objetivo, entender que as nossas escolhas não são rígidas e devem ser sempre repensadas, a gente pega e parte do ponto desse momento especial que nós estamos vivendo e atípico em função dessa pandemia, em que tudo, de uma certa forma, que havia sido planejado, precisou de um novo planejamento, de um replanejamento, justamente esse. Nada de pânico nem medo nos cuidando, mas criando caminhos alternativos para que a gente possa chegar onde a gente quer da melhor forma possível. Ok, vamos relembrar um pouquinho da aula 9, nós discutimos sobre os valores e os saberes, né? Quais foram as principais reflexões que nós trouxemos a partir dessa aula. A criatura humana, então todos esses valores são importantes na condução da nossa vida. A bondade, o respeito que envolve a si mesmo, ao próximo, ao nosso planeta, as nossas atitudes de gentileza, a nossa honestidade, que não deve ser algo atípico, mas uma prática constante, inclusive no meio político, onde nós vemos muitas situações e informações sobre corrupção. A honestidade é tudo, né? A honestidade é vida e preserva a vida do próximo. A ética, que tem a ver com todos esses outros valores, né? A nossa identidade, os nossos valores e a ética que vai conduzir a nossa vida moral, o nosso bom senso, que também é muito importante na hora das principais decisões, que a gente possa estar buscando o nosso sucesso, buscando o nosso autoconhecimento, mas sem que a gente prejudique ninguém, que a gente tenha o bom senso nas nossas escolhas. A solidariedade também é muito importante nesse período de pandemia e, às vezes, a gente pensa que a solidariedade só se dá a partir de uma doação material, não bem assim. Talvez seja possível, até para um colega aí da sua sala, para alguém da sua comunidade, uma palavra, amiga, uma mensagem de incentivo. Empatia, também muito importante, nós nos colocarmos no lugar do outro, né? Entendermos que a gente precisa refletir como que o outro está se sentindo e aí é onde entram todos os outros valores, todas as atitudes de solidariedade, bom senso, empatia e o gesto maior de gentileza para com os nossos irmãos, os nossos conhecidos. Também falamos sobre os saberes, quatro tipos de conhecimento. O empírico, né? Aquele do senso comum, que uma pessoa vai praticando e vai dando certo e se torna uma verdade absoluta. O científico já, esse é comprovado, né? Há um estudo, uma experimentação, até que se chegue a uma tese comprovando, então, e tornando-se um conhecimento científico. Nesse momento, a exemplo, são as vacinas, né? De inúmeros pesquisadores que buscam a cura, por exemplo, para a Covid-19. Então, conhecimento filosófico, né? O saber filosófico, as reflexões que chegam ao denominador comum e o religioso que tem a ver com as nossas crenças. Então, hoje nós vamos refletir o tema, vai ser apresentado nos versos do poema Permita Que Eu Fale, escritos por Emicida, inseridos na música Amarelo e nas vozes de Pabllo Vittar e Maju. Fortalecem, levantam a voz e a autoestima do povo oprimido nas filas, vilas e favelas, de que falou também Caetano Veloso na letra da canção Sampa em 1978. Que idade hoje, né? Ouvir e cantar. Nós vamos assistir o clipe da música Amarelo, observando a arte, as expressões de conscientização e o debate em torno das questões que exprimem os anseios, as angústias das juventudes e também a sua própria depressão. Vai um vídeo em anexo, ok? Não vai estar inserido aqui. Aí vocês terão possibilidade de olhar, então, o vídeo que vai em anexo para vocês fazerem essa experiência de ouvir e buscar o entendimento, a compreensão do que trata esta música. Depois que vocês ouviram, então, a música Amarelo, tenho certeza que a gente tem inúmeras percepções. E aí, como que você se sentiu? Você se emocionou com a música Amarelo? É importante também que você possa pesquisar mais e conheça as histórias por trás do clipe de Emicida. A primeira a se apresentar é Tuane Nascimento, professora de balé do projeto Na Ponta dos Pés. Depois, conhecemos as figuras de Lu Costa, estilista e costureira de raiz. Como ela mesma diz, ainda houve a participação de Jalmir Vieira, um advogado, e Ronald Yuri, dançarino e entre outros. Então, quais são as nossas vozes? Quais são as nossas angústias? Quais são os nossos anseios? E ela pode ser trazida muito aqui para a nossa realidade, do que nós estamos vivendo nesse período atípico de pandemia. Quais são os nossos medos? As nossas angústias? Mas também quais são as nossas vozes no sentido de pensarmos positivo e que tudo vai passar. Também é importante nós refletirmos a partir disso. Olha aqui, nós estamos fazendo algumas adaptações. Dinâmica em grupo não será uma dinâmica em grupo, mas você estará, então, buscando um recorte da música, uma parte dessa música, e você irá fazer uma reflexão. Se fosse em grupo, seria um debate, mas individualmente faça uma reflexão. E como que vocês percebem os significados das mensagens na letra, no trecho em que você escolheu. Então, faça essa análise individual e chegue a um consenso, faça uma anotação do que você entendeu sobre isso. E, claro, é uma média de 15 minutos para que você faça essa atividade. E depois vocês irão retomar. E essas reflexões podem ser com as palavras escritas, você pode gravar um áudio, você pode fazer um desenho explicando. É gravar isso e mandar para os seus colegas. Façam essa interação agora com um colega que seja bem próximo, que você tenha contato. Com a mediadora aí do projeto Goiás-Tec, e assim por diante. E por diante. Então, ouvir a música, escolher um recorte, uma parte dela, e fazer uma representação, a partir da sua reflexão, do que ficou entendido. O que você refletiu a partir desse fragmento que você próprio recortou da letra da música. Um outro aspecto importante também é refletir sobre o que a capa do álbum da música amarela representa para você. Que relação tem a capa com a letra da música, quais os temas sociais aparecem na música, a partir desta letra de música, ok? Então, façam em atividade um desenho, uma reflexão por escrito, ou grave um áudio, alguma coisa que possa ser depois compartilhado com seus colegas aí, a partir do WhatsApp e assim por diante. A proeza de ninguém pode ser resumida ao mero ato de sobreviver. Nós queremos muito mais do que isso, né? A importância de fazer escolhas e defender uma vida plena de sentidos e sonhos para todos. O povo das filas, vilas, favelas e etc. Compreender uma vida de que esses todos enxerguem maiores do que os problemas do dia a dia. Então, como nós estamos vivendo esse período atípico, então é hora de nós pensarmos positivos, é hora de nós nos cuidarmos e saber que nós temos a capacidade de vencer esse problema, ok? É a fé, é a esperança que nos move. E tudo passa, né? Não é importante que a gente se apegue unicamente ao problema, mas o pensamento positivo, uma boa leitura, filmes que nos possam motivar para que a gente siga a nossa campinhada mesmo que sejam adaptando nesse momento o que exige. Bom, depois que vocês fizerem, então, essa atividade, né? Um vídeo, por que não um vídeo? Um desenho, gravar um áudio, ou você escreveu e gravar esse áudio, você pode estar compartilhando com a sua turma, beleza? Eu acho que assim vai dar certo e é importante que vocês mandem para os seus mediadores, para que eles mandem também, no grupo aqui, né? do professor Ivair, da professora Vanessa, para que a gente possa perceber que vocês também estão participando deste momento. Não desista! Geralmente, é a última chave no chaveiro que abre a porta. assim já dizia o grande escritor Paulo Coelho, ok? Então, às vezes, a gente bate, bate, bate na porta e a porta não abre no momento que a gente precisa, mas temos que acreditar que chegará o momento em que a porta terá uma abertura e que a gente vai poder fazer a diferença, ok? É metaforicamente, mas sobre a sua participação na atividade proposta, como atuou nas atividades individualmente agora, né? E se você trouxe, de fato, uma reflexão, né? E se essa reflexão pode ser compartilhada com o seu grupo e você teria a nos compartilhar. Eu gostaria muito de ouvir o seu áudio ou o seu vídeo. Mande aí para os mediadores e eles vão repassar para a gente. Nós queremos, então, perceber, assim como é a aula de hoje, né? Permita que eu fale. O que a gente tem para falar neste momento? Quais são os nossos medos, as nossas angústias, mas quais são as nossas esperanças, quais são as nossas motivações para vencer o nosso medo e nos adaptarmos nessa situação que exige de nós sabedoria, tranquilidade e perseverança, ok? Então, firmes e fortes na caminhada, porque nós acreditamos em vocês. O momento é com você. Faça uma autoavaliação, beleza? Então, encerramos aqui mais uma aula do projeto de vida. E o mais importante de tudo é saber, meu irmão e minha irmã, que a sua vida é muito importante para todos que estão à sua volta e que te amam e também para Deus. Creia, faça a diferença e vamos em frente, porque nós vamos vencer e nós acreditamos em vocês. Falou, galera, beijo no coração e até a próxima oportunidade. Tchau e obrigado. Tchau. Tchau.